Estamos de volta no Jornal Gente às 8 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Quem está nos acompanhando com imagem está vendo que o Rodrigo Dib, diretor superintendente do CEE, está conosco aqui para falar um pouquinho mais sobre emprego para jovem. Vamos falar sobre essa nova geração que está vindo aí. E o Dib é um dos grandes especialistas nessa questão, tanto é que está na posição que ocupa lá no CEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. E toda vez que a gente fala desse assunto aqui, chega uma mensagem da nossa audiência, a minha primeira oportunidade foi com o CEE, é muito legal acompanhar a história dessas pessoas. Seja bem-vindo aqui, bom dia. Obrigado, Pedro. Bom dia, prazer estar com vocês aqui. Esse é um ano super especial para o CEE, são 60 anos, 60 anos que o CEE completa esse ano, onde a grande missão é uma organização sem fins lucrativos, que a grande missão é incluir jovens no mercado de trabalho. Então, ao longo desses 60 anos, já foram mais de 6 milhões de pessoas. Esse número deve ter aumentado um pouquinho, porque eu usava esse número ano passado. Então, essa é a grande missão do CEE, acompanhar as mudanças do tempo. Porque trabalho tem tudo a ver com a mudança do tempo. As coisas vão mudando, a gente tem que se adaptando. Então, prazer estar com vocês aqui hoje. Cláudio Humberto e Sônia Blota, estamos com o Rodrigo aqui para responder as nossas perguntas, conversar conosco nessa manhã e, claro, aprofundar o debate sobre a esperança do Brasil, que são os jovens, viu, Cláudio Humberto? Então, eu gostaria de saudar aqui, fazer uma saudação aqui ao doutor Rodrigo Dibbi, e é um prazer imenso ter aqui o nosso programa. E é um trabalho incrível que o CEE faz. Eu gostaria que você explicasse melhor aos nossos ouvintes e telespectadores o trabalho que é feito pela entidade, que oferece, que proporciona, como destacou o Pedro, a primeira oportunidade de emprego, o estágio e etc. Eu queria que pudesse nos explicar aí aos nossos ouvintes e telespectadores exatamente qual o trabalho, como isso é feito, de que maneira identifica os jovens, como os jovens procuram a entidade e como se habilitam a essas oportunidades e que me trouxesse também, nos trouxesse inúmeros disso, né? Quantos jovens são atendidos em torno, nesses 60 anos, eu fico imaginando a força de trabalho, né? Que foi produzida a partir dessas iniciativas. Muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom, primeiro, doutor, não precisa chamar de doutor, imagina. Bom, se é como organização sem fins lucrativos, qual é a grande missão dele, né? Preparar e incluir jovens no mercado de trabalho. Como que é feito esse trabalho, tá? A gente trabalha desde a ponta, né? Então você tem hoje no Brasil, eu sempre faço uma escada, você tem jovens que infelizmente ainda não estão em condições de trabalhar e eles precisam de um apoio assistencial. Então nós temos programas socioassistenciais que apoiam a juventude que ainda não está em condições, então ela tá sofrendo abuso, ela tá sofrendo questões de limitação em termos de recursos financeiros. Então a gente apoia também nesse primeiro passo por entender que antes de falar de trabalho, você precisa ter as mínimas condições sociais, socioeconômicas, né? Tranquilidade dentro de casa pra você poder ir nessa trajetória. Então a gente tem projetos assistenciais, onde aquele jovem que ainda não está em condições de trabalhar, a gente acolhe isso no Brasil inteiro, né? O CIE tá presente no Brasil inteiro, né? Hoje são mais de dois mil colaboradores, onde eles atuam primeiro com a juventude, que precisa ser inserida, conhecer os seus direitos. Depois a gente tem programas já de inclusão no mercado de trabalho. E aí é o aprendiz, o jovem aprendiz e o estágio. O jovem aprendiz é realmente a primeira porta de entrada de um jovem no mercado de trabalho, quando ele não tem experiência, quando ele não tá na faculdade. É através do jovem aprendiz, que é um programa federal, é uma lei que exige que as empresas acima de sete colaboradores contratem de 5 a 15% dos seus quadros de jovens de 14 a 24 anos. Este é um programa, então, é um programa que a gente chama que é a socioaprendizagem, pouco difundida no Brasil, mas que é efetivamente a primeira porta de entrada de um jovem. O CIE atua, então, com o jovem aprendiz e também atuamos com o estágio. O estágio a gente considera que é, muitos falam que o estágio é a porta de entrada, mas nós consideramos que ele é o segundo passo, né? Porque para ser estagiário, o jovem, ele ou está na faculdade ou ele está já no ensino médio, então a gente também atua com o estágio. Além disso, nós temos cursos abertos aí, gratuitos, com certificação para apoiar a juventude, porque a gente sabe que um dos grandes problemas hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho, é qualificação. Então, o CIE atua de uma forma mais ampla, sempre pensando, como é que eu gero condições para a juventude ingressar no mercado de trabalho? Falando um pouquinho de números, por ano, esse ano a gente finalizou agora, 2023, foram mais de 320 mil jovens que foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho via o CIE. Então, a gente distribui isso, mais de 65 mil aprendizes que entraram no mercado de trabalho via CIE e o restante de estagiários. Como é que o CIE faz o que ele faz? Esses números grandes, né? A gente não cobra absolutamente nada do jovem, porque somos um projeto social, é uma organização sem fins lucrativos, então o jovem, ele absolutamente tem todo o apoio que ele precisa, com a certeza de que não vai ter taxa de nada, aqueles famosos, ah não, tem uma taxinha aqui, tem uma matrícula, não, é zero, porque é um trabalho social para a juventude. E como é que existe a subsistência do CIE, né? Nós temos um modelo que quando a empresa, ela contrata um jovem aprendiz, ela contrata um estagiário, para que nós possamos apoiar também a empresa neste acompanhamento do contrato, ela tem um repasse que ela ajuda o CIE e com isso a gente consegue girar todo o trabalho que é feito no Brasil inteiro. O Dibi, rapidinho, só para não perder o gancho aqui, Sônia, é uma questão que a gente sempre aborda quando está tocando nesse assunto na Rádio Bandeirantes, né? São desafios que foram colocados pela legislação ao longo do tempo. Nós vemos hoje jovens, né, perdidos aí no mundo do crime, noticiamos aqui menores que estão envolvidos em crimes graves até, aliciados pelo tráfico, a prostituição, principalmente no caso feminino, né, que acaba levando jovens para essa condição. A legislação brasileira não precisa ser mudada novamente para a gente inserir de novo esses jovens no mercado de trabalho, para que eles possam ter mais responsabilidade, um ofício, ter um caminho, às vezes, numa família desestruturada? A gente defende muito isso, Pedro, porque quando a gente fala de criminalidade, quando a gente fala dos... o jovem quando está na escola, e aí quando ele está saindo da escola, ele sempre vai ter dois caminhos, né? Ou é o caminho da produtividade, onde ele vai conseguir um trabalho, onde ele vai ajudar a sua família, mas de alguma forma ele vai procurar a sua subsistência, né? Então a gente vê que existe um descolamento hoje, quando a gente fala de educação e trabalho. E, na verdade, a gente... a educação tem que servir como uma mola para te levar na sua subsistência, né? Então a gente defende cada vez mais que a gente tem que olhar muito para isso, assim, o quanto que eu estou gerando, dentro da escola, preparação para que depois esses jovens possam ser autônomos, para que eles possam conseguir o seu emprego, para que eles possam ser produtivos, né? E tem algum projeto de lei que pode mudar isso em Brasília? Vocês estão acompanhando? Tem, a gente tem revisto muito a própria lei do Jovem Aprendiz, para a gente falar um pouquinho de números, né, da dimensão. Hoje, no Brasil, a gente tem os dois principais programas de entrada no mercado de trabalho. O Jovem Aprendiz, hoje, em 2023, ele empregou no Brasil inteiro 580 mil jovens. E o programa de estágio, no Brasil inteiro, então a gente fala muito do estagiário, foram 670 mil. Quando você soma os dois números, não dá um milhão e meio. Quando você soma o tamanho que a gente tem uma juventude de 14 a 24 anos, ela é mais de 50 milhões. Então, você está falando que você tem os dois principais programas de inserção no mercado de trabalho, hoje, que eles não geram mais nem 5% das vagas que precisavam, né? Então, a gente tem discutido muito, junto com o Ministério do Trabalho, o quanto que a gente pode aumentar as oportunidades através desses programas. Então, a lei da aprendizagem, ela está em reformulação. A gente teve uma nova portaria que mudou algumas coisas, mas tem uma nova lei sendo pensada. O estágio também é importante a gente olhar o quanto que, efetivamente, a gente consegue aumentar essas possibilidades. E aí tem muito a ver com o tema que vocês estavam tratando anteriormente, né? Porque carga, quando a gente fala em contratação, tem a ver com carga tributária. Então, quando que a gente consegue também trazer para as empresas, que é um bom negócio, contar com uma juventude já trabalhando, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Agora, Rodrigo Dibbi no estúdio. Que bom. Eu posso te falar que, como repórter, eu acompanho já há muito tempo o trabalho do CIE, e é daqueles orgulhos que a gente tem de dar notícia, porque são só aquela famosa notícia positiva que a gente coloca nos jornais. Mas, Rodrigo, a gente enfrentou aí, a juventude enfrentou em 2020, 2021, podemos dizer que até 2022, a pandemia. E isso prejudicou muito o ensino. Como que o CIE está fazendo para, enfim, recuperar o tempo desses jovens que estão preocupados, porque já é uma geração que está marcada por um preconceito, porque foi a geração que justamente ficou fora da sala de aula na época em que as pessoas tinham que fazer o lockdown. Como é que você vê isso? Tocou num ponto fundamental que o tempo passa e as pessoas esquecem, né? Mas nós vivemos aí, acho que dois anos e meio de pandemia, onde efetivamente as escolas fecharam. 85% da nossa população estuda na escola pública. E o jovem da escola pública, efetivamente, também não teve aula. E por que eu estou frisando mais o jovem da escola pública? Porque naquele momento, muitos tiveram que ir para o online. Quem conseguiu minimamente acompanhar é quem tinha uma estrutura grande para ter aula online. A escola pública e cada estado até tentou, mas não foi o ideal. Então, a gente teve uma juventude que quase passou dois anos sem estudar e a gente vive também num país onde você tem as projeções automáticas. Então, quando você pega um jovem que tem hoje, já está formado, ele passou dois anos, que ele passou de ano, mas ele não teve o conhecimento de dois anos. Não é que a gente teve já um programa de reforço escolar. Então, na prática, isso tem um impacto a médio e longo prazo gigante quando você fala de mercado de trabalho. porque você tem jovens que estão no mercado de trabalho hoje procurando emprego, mas tem uma defasagem que não está sendo recuperada e ninguém mais está falando disso, porque eles já saíram da escola. Você tem um modelo no Brasil que eu tenho que ir para frente. Aquele jovem precisa passar, porque vem um outro. Não é que você teve um programa de recuperação. Não, pera, então eu preciso recuperar mais o português, a matemática. Isso não existiu. O que a gente tem tentado colocar muito foco sabendo disso? Porque a gente olha dentro dos processos que existe uma primeira defasagem que ela é muito grande quando a gente fala de português e matemática. E é impressionante que a gente discute novas tecnologias, a gente discute inteligência artificial, mas os nossos problemas mais graves ainda são os problemas nativos, que é a falta de matemática, porque matemática apoia toda a sua construção enquanto raciocínio, lógico e português, porque para isso o mercado de trabalho exige. A gente tem calibrado muitos dos nossos cursos abertos para que a gente possa também dar reforço para a juventude sobre as questões básicas. Então a gente tem uma plataforma que chama Saber Virtual, é uma plataforma gratuita, 100% gratuita, onde o jovem consegue se capacitar e ele tem certificado sobre a sua capacitação. Hoje são cerca de 1.3 milhões de jovens que estão estudando na nossa plataforma e cerca de 25 mil jovens por mês que se inscrevem para acessar essa nova plataforma. Mas é um desafio que a gente tem se questionado o que mais a gente pode fazer para corrigir essa defasagem. Tem um projeto que a gente vai lançar esse ano, que é um novo programa de aprendiz, em primeira mão aqui, que a gente vai lançar no dia 22 do 2. É um super novo programa de aprendiz, porque o programa de aprendiz tem uma parte de formação, ele tem a prática e ele tem uma formação. O que a gente entendeu? Só que a formação do programa de aprendiz até então, ela era uma formação para o mercado de trabalho, que ela é muito importante. Mas o que a gente entendeu? Estava na hora, olhando para essas defasagens, de incluir também correção de fluxo de português e matemática no programa de aprendiz. Senão, no trabalho, ele não consegue desempenhar as tarefas. Então, como a gente viu que isso ficou mais grave, a gente está trazendo um novo programa, que inclusive o jovem vai ter aulas de português e matemática dentro do programa de aprendiz, o que é inédito no Brasil, mas porque a gente entendeu essa defasagem, que se a gente não atacar isso independente da idade, a gente não pode considerar de que porque já passou da escola, está ok. Então, a gente tem procurado aí fomentar de todas as formas novos jeitos de recuperar isso que o jovem perdeu com a pandemia. Rodrigo, você tocou num ponto assim, que é exatamente da minha próxima pergunta, que é sobre o acompanhamento, que certamente se faz, pelo menos do ponto de vista da observação, da atuação desses estagiários ou do menor aprendiz, etc. Porque, afinal de contas, é a primeira oportunidade que eles têm na vida de lidar profissionalmente, em um ambiente profissional, e eles também, portanto, precisam de orientação, de algum tipo de orientação, para além daquela que eles recebem no próprio trabalho. A gente assiste a uma situação, ao longo desses 60 anos de CIE, com toda certeza o perfil desse jovem aprendiz, ou desse estagiário, foi alterando, foi mudando. Hoje em dia, tem muita coisa estranha acontecendo. Eu vi, a gente tem visto relatos, não sei como é que o nome diz, a Sônia, que é muito antenada, saberá dizer, é de garotos e garotas que chegam ao trabalho e se dedicam ao não trabalho. Aí chegam lá, sentam no seu lugar de trabalho lá e cruzam os braços, não faz nada. É uma forma de demonstrar que não está feliz porque está ali naquele lugar. Quando, na verdade, é a primeira, pode ser aquilo, certamente é, uma grande oportunidade de crescimento profissional. Tem que agradecer, né, Cláudia? Tem mais é que agradecer, né? Mas tem um movimento mesmo, né? Uma coisa aí que é espalhar isso para as pessoas cruzem os braços no ambiente de trabalho, né? Eu ouvi um relato recentemente de Luiz e Barsi. Para quem não conhece, é considerada, digamos assim, a princesa do mercado financeiro brasileiro, né? Filha de Luiz Barsi, que é o maior investidor privado da Bolsa de Valores. É um homem de, sei lá, 5 bilhões de reais. Bom, o fato é que ela tinha, lá onde ela trabalha, tinha uma estagiária, e naquele sufoco, trabalhando até tarde, etc., ela chegou para a estagiária e pediu que ela fosse até o térreo, onde havia uma lanchonete, para pegar um lanche para todo mundo ali e tal. E a estagiária disse, não vou fazer porque isso não está no escopo do meu trabalho. Então, assim, esse tipo de... E a gente vê de outro lado, né? Outras pessoas que entram, pegam aquela chance, né? Com unhas e dentes, se dedicam àquilo, né? Querem ser como aquele chefe, querem o lugar do chefe, né? E vão ali... Enfim, têm atitudes muito distintas, assim. Gostaria de saber de que maneira o CIE acompanha isso, monitora isso, e orienta os jovens nessa direção. Perfeito, Cláudio. A gente tem... Essa é uma geração, como você bem colocou, bem diferente das gerações passadas, né? Essa é uma geração que, efetivamente, ela procura muito o significado das coisas, mais ainda, né? A gente tem gerações passadas que dividiam muito, né? Não, pera, aqui é o meu trabalho que vai me dar o meu dinheiro, e aí, quando eu saio do trabalho, eu sou uma outra pessoa, né? Então, a gente tem um tipo de geração que se comportava assim, e hoje é uma geração que conecta tudo. Se ela não tiver nativamente, se ela não tiver com o sentimento de que ela está feliz todo momento no trabalho, ela desestimula, e ela perde a vontade de fazer as coisas, né? Sabendo disso, e é uma realidade, a gente tem trabalhado muito com formação desse jovem, né? Quando a gente fala de formação, ela não é só uma formação técnica, né? É importante a gente indicar para o jovem dar o caminho das pedras, né? Ao mesmo tempo, é uma geração que ela é pouco qualificada no sentido de orientação, de passar valores, de indicar o que é importante, quais são os comportamentos, o que vai fazer ela crescer, né? É uma geração muito imediatista, né? E quando a gente fala de construção de carreira, você tem um pensamento imediatista, no final não constrói muitas coisas sólidas, né? Porque aí você fica sempre só, ah, o importante é estar bom no hoje. Então, o que a gente tem feito é uma formação, que aí é dita formação comportamental, mas é uma formação comportamental, mas voltada ao mercado de trabalho, onde a gente indica o que é importante para você ter uma carreira de sucesso. E uma carreira de sucesso, ela é feita por muita resiliência, ela é feita por muito aprendizado, e efetivamente, não é todo dia que a gente vai estar feliz, rindo, a gente está aprendendo, né? E acho que as habilidades que hoje cada... E é engraçado isso, né? Porque quando a gente fala também, de novo, de muita modernidade, inteligência artificial, cada vez mais o mercado tem cobrado de um jovem ou de profissional as coisas básicas. Mas aí, Rodrigo, desculpa te interromper, essa era a minha próxima pergunta rapidíssima. Inteligência artificial, você tocou no ponto. E aí a gente já junta a tua resposta para o Cláudio e para a minha. É claro que veio para ajudar e que o mercado cobra, mas tem um lado da inteligência artificial que a gente precisa ficar de olho. Ela está emburrecendo de um lado. Hoje, para você estudar, você não vai mais em enciclopédia, pesquisa, que seja mesmo no digital, não precisa pegar o livro, mas enfim, você não pesquisa mais, você não questiona mais, você coloca uma pesquisa sobre Napoleão Bonaparte e já te dão, inclusive, com o que ele faria como discurso nesses chats, etc. Queria saber o que você pensa disso e como você usar o lado bom da inteligência artificial. Não esse aí que as pessoas estão ficando um pouco cômodas. É, e isso potencializa, e juntando até o que o Cláudio colocou, quando eu já sei que eu tenho mais ferramentas que me entregam o técnico, que me entregam o conhecimento, como você bem colocou, cada vez mais o mercado vai olhar para as outras coisas. Então, o profissional hoje, ele vai se destacar pelos outros lados. O quanto que eu sou comprometido, o quanto que eu sou aquela pessoa disponível para qualquer coisa, o quanto que eu colaboro. Então, é importante, se a pessoa sabe disso, se o jovem sabe disso, o olhar que o mercado tem colocado é cada vez mais sobre quem é aquela pessoa, sobre o que aquela pessoa está trazendo, o quanto que ela quer mais, o quanto que ela se desenvolve, o quanto que ela não tem essa postura que o próprio Cláudio colocou. Porque isso joga muito mais contra do que em épocas passadas. Porque se eu sei que o conhecimento está mais aberto, que se eu coloco lá no chat GPT, se eu uso e eu sei que eu tenho a resposta, o que eu quero de um colaborador, o que eu quero de um jovem é, no mínimo, o máximo da sua vontade, do seu comprometimento, de você querer cada vez mais absorver as coisas e apoiar. E é isso que a gente tem tentado trabalhar muito com esta juventude. Este olhar imediatista, este olhar de não vai ter como construir uma carreira de sucesso se eles não souberem olhar que as ferramentas tecnológicas que cada vez mais têm sido potencializadas, elas podem ser uma aliada desde que você faça a sua parte. E a sua parte hoje é ter um lado humano e comportamental muito disponível e entregue. A gente sempre fala que o perfil ideal que toda empresa quer é aquele famoso jovem que está disponível para tudo, que está lá. Sabe aquele famoso se precisar, ele faz qualquer coisa, ele está lá para aprender, ele está disponível, ele não está esperando na cadeira darem coisa para ele, ele está sempre proativo. É isso que cada vez mais as empresas esperam. Até porque, até porque, Rodrigo, não há nenhuma história de sucesso no meio empresarial, no meio profissional, que não passe por isso. Muito esforço, dedicação, foco, ambição, ambição, uma boa ambição, ambição de crescer profissionalmente, etc. E agora, eu queria que você arrematasse essa história, essa abordagem desse assunto, sobre a, se referindo à geração neném. Quer dizer, a geração neném está lá, está lá, desistiu mesmo, está muito ali confortável na situação em que se encontra e, portanto, não tem, não tem tido interesse. O CIE tem alguma expectativa de reverter, de motivar essas pessoas, esses jovens, a ganhar a vida. Eu não gosto muito desse termo, quando a gente fala do neném, porque eu acho que até a forma como ele é apurada, eu nem acho que ela é correta, porque quando a gente pega dos dados que indicam que é a geração neném, eles pegam os dados, efetivamente, de quem não está na escola e de quem não está no mercado formal. E aí você esquece que tem muita jovem que está fazendo bico, ele está sobrevivendo, então com o bico ele consegue uma grana lá e ele está se virando. E eles não aparecem nos dados estatísticos. Quando eu olho a juventude que efetivamente não tem acesso a nada, é mais a juventude que não tem acesso à educação e que efetivamente não tem acesso ao emprego formal. Eu costumo até não usar, para mim não é nem nem, é o 100-100, porque foram os privados disso. Eu conhecendo muito a juventude, trabalhando muito próxima dela e a juventude em massa, aquela que vem de baixo, todo jovem quer alguma coisa, todo jovem busca alguma coisa. Por circunstâncias da vida, ele acaba não conseguindo chegar lá, mas o que eu vejo é que você tem uma juventude que falta oportunidade e falta o direcionamento para as oportunidades certas, mas eu não acho que a gente vive uma geração que é aquela que está sentada em casa, esperando. Eu vi pouco isso ao longo da minha trajetória, aqueles que efetivamente não querem nada com nada mesmo. Quando a gente fala de uma classe social, efetivamente, que é a realidade brasileira. Óbvio que você pode ter muita gente de classe econômica mais alta que efetivamente não quer muito com as coisas, mas eu acho que a geração que vem mais de baixo, eu vejo que o que falta é oportunidade e orientação, mas não vejo que a gente tem uma geração que efetivamente não quer nada com nada, como é dito por aí. Rodrigo Dibbi, do CIE, esteve conosco nessa manhã no Jornal Gente. A Rádio Bandeirantes às vezes para nos assuntos do dia a dia para discutir com mais profundidade questões que são centrais para o desenvolvimento do país e não tenham dúvida que essa questão do jovem que vai em busca das primeiras oportunidades está dentre as nossas prioridades, não só aqui no Jornal Gente ao longo da programação, como nos fóruns que nós realizamos também, que o CIE no ano passado foi parceiro de um fórum importante sobre esse tema, certamente nesse ano teremos oportunidade de debater também essas questões nesse modelo aqui na Rádio Bandeirantes. Rodrigo, foi um prazer receber você aqui nessa manhã, muito obrigado aí pela... Fiquei impressionado com aquele número que você trouxe para a gente aí sobre a quantidade de contratos de jovem aprendiz e estágio em relação ao número, ao universo de adolescentes nessas condições no Brasil. a gente precisa mudar alguma coisa urgentemente, não está certo que a gente se conforme com esse número e não vamos ter um país melhor se as coisas não mudarem nesse sentido. Perfeito, obrigado Pedro e a gente espera que esse ano seja positivo aí e vamos estar juntos. Vamos sim e tenho certeza que essa entrevista também acabou mexendo com a imaginação e com a lembrança de muitos ouvintes que tiveram o primeiro emprego, o primeiro estágio que lembram de jovens ajudando lá nas mercearias, açougues, nos pequenos estabelecimentos e tinham muita dignidade nesse tipo de ofício, já aprendiam conceitos fundamentais ali do trabalho e depois por conta de mudanças na nossa legislação nós acabamos perdendo essas oportunidades. São 8 horas e 56 minutos, o Jornal Gente volta já com outras notícias do dia, vamos ao noticiário internacional na sequência.